Cê tá doido, a imagem não é a máquina? Cê tá doido, o que ele passou ali? É isso aí galera, estamos aqui no 201, colocamos três caminhonetes para puxar esse ouro e prata, não conseguimos, foi duas Hilux, João Vito ainda pega, colocamos aliás duas Triton e uma Hilux, não conseguimos, vamos aguardar ver se chega um caminhão traçado, mais caminhonetes com caras dispostos a botar também, talvez uma tira, ou um trator aparecer por aqui. É isso aí galera, o Thiago tá ajudando a empurrar o Dulce ali, o Dulce não desliga o controle de tração, aí galera pena. Bora, bora E aí galera, bom ou não? É o carro que não é bom, o motorista é, pô, sai correntado lá e vai E aí motora, conta essa história direito, homem Vem que eu soube Vem que eu soube Vamos lá, vamos lá Para cá Tem automação? Tem automação? Vamos lá, o setor é brinquedo. É, porque ele liga toda, né? Aí ele... A primeira vez ele vai estar mais mal. Ele vai estar mais mal aí, ele só dá um ponto pra trás, né? Depois que ele vai passar. Agora vai. Tutuco! Tutuco! Mais um que foi-se embora. O fulguré está corretado lá. Tempo! O que você já habitsus é sóover? Ele fechou a pista, foi ele, viu? Vai com a traseira dele O motor é bom, faz o pneu bom também Vai dar uma pesada Vai com a traseira Vai com a traseira Vai lá Vai com a traseira Vai com a traseira E aí Fala, motora A gente vai tentar puxar ele, tem como se eu afastar só um pouquinho para a gente colocar a nossa caminhonete para puxar? Fala, motora Fala, motora Fala, motora Vai reto, deixa o giro reto Volta e volta Tá bom Não, ele vem aí Senhor, bota a cinética? Não, bota aquele tio ali pela cara ali, não bota não Só se for da savana lá de Flávio Ah tá Vamos botar a cinética? Bora aqui Bota ela inteira Não inteira, inteira, tira a milha Deixa eu ver se ela acha que tem mais carga não, tem? Põe essa aqui, põe essa aqui Passa ela dentro Passa ela dentro Pode cortar E agora dobrada Vamos dar outra ponta dela aí logo Olha a outra ponta dela Aqui ó Passa, pega ela lá Vai lá perto aqui sozinha Não, não bota pra descer não Não, não Bota pra descer não nearest Deixa eu ver Aqui ó Deixa eu ver É Deixa eu ver Deixa você ver Você? Tem Aqui vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Deixe ali rápido 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 Volta um pouquinho Pede para ele voltar um pouquinho daquela cutucada Volta um pouquinho Volta um pouquinho Segura, segura Vai, vai Oh! Ah! Woo! Jala para cá! Fugira para cá! Eu estou sem as mãos ocupadas e não tem como... Tem que alinhar ela aí! Tem que alinhar ela aí! Fugira aqui, Jalvin! Desengata aqui! Desengata a cinta! Sim, vai! Bom dia! Tem que alinhar ela aí! Ai, vai! Assim! Entendeu? Vamos lá! Es tremendo! Estimando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.